Mãe, olha o meu olho, tá ardendo horrores. É por causa da pimenta. Mulher, eu vou ficar cego, a culpa vai ser sua. E aí, gente linda do canal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui no canal. Essa semana eu tive uma ideia de vídeo andando pela rua, assim, aleatoriamente. Eu pensei, por que não, isso não pode virar um vídeo, não é mesmo? Fazendo uma coisa que eu sempre faço, que é me desafiar. Eu não sei se eu sou uma pessoa meio maluca ou se todo mundo faz isso, mas eu tenho uma linha de criar desafios pra mim mesmo, com recompensas que eu sei que pode ser que nunca aconteçam. Eu vou dar um exemplo, eu tô andando na rua assim, aí eu vejo o sinal aberto, aí eu penso assim, se eu atravessar esse sinal antes dele abrir, significa que eu vou passar de ano, sei lá. Eu vejo uma linha preta, assim, na calçada e eu penso, se eu seguir andando em cima dessa linha preta sem sair, significa que eu vou achar o amor da minha vida esse ano. Eu faço apostas mentais comigo mesmo, é isso que eu faço. Gente, mas você não tem noção, isso é quase uma obsessão, eu faço isso o tempo inteiro. Mas vai que é verdade, né? Vai que eu faço uma aposta dessa e é a coisa que eu prometi acontece. Pode ser que aconteça, e o que você vai fazer? Você vai rir? Não, você vai chorar, porque você vai pensar assim, deveria fazer apostas mentais também, deveria fazer que nem o Jean. Então, como é que eu vou fazer isso em vídeo? Eu resolvi baixar um jogo que é um pouquinho difícil, talvez um pouco tenso, um pouco complexo. E qual é o intuito desse vídeo? Eu vou jogar esse jogo e aí eu vou me desafiando, né, pra ver se eu consigo passando os meus próprios limites e ganhando prêmios que talvez eu nunca ganhe. E se eu perder, eu pago prendas. Ai, Jean, mas que prendas são essas? Calme, tá? Que essas prendas, elas foram selecionadas por quem? Taninha. É, eu sim. Tô sentindo que você vai se vingar de mim hoje. A vingança começar aqui. Não, é, tudo muito bom. Final de contas, a primeira etapa da minha vingança. A piqueira. Isso quer dizer que é dividido em etapas, então. Vou ser sacaneada em sequência. Comecem os jogos. Comecem agora. Tem essa bolinha que vocês estão vendo aí na tela. Eu tenho que guiar essa bolinha pelo caminho até ela chegar no final. É esse o objetivo do jogo. O jogo é dividido em etapas, em porcentagem. Então, você tem que passar as porcentagens pra poder chegar aos 100% e ganhar o jogo. Vamos, então, para o aquecimento deste jogo. Começamos. Vai, Paulinho. Opa, já perdi. Você vai ver que o negócio não é tão fácil quanto a gente pensa. Vamos de novo, porque a gente tá aqui pra perseverar. Jesus! Perdi 5%. Já teve um avanço aí da primeira tentativa. Caiu de novo essa porra. Bem difícil. De verdade, fazia tempo que eu não encontrava um jogo tão difícil que nem esse. Acho que desde a época daquele bichinho, daquele pintinho que ficava subindo assim de cima pra baixo, que é seu nome? Flappy Bird, isso. Flappy Bird. Não tô entendendo a sua risadinha. Você tá se divertindo com isso, querida? Não estou achando a menor graça. Primeira meta é o quê? Chegar em 10%. Se eu não chegar em 10%, para de rir! Pimenta em tudo. Como assim pimenta em tudo? Você vai enfiar pimenta em tudo que eu fizer aqui? Tudo. O rabo, o ânus queima com pimenta. Valendo a minha vida. Se eu chegar em 10%, significa esse ano ainda terei 1 milhão de inscritos. Se eu não chegar em 10%, significa que eu vou ter que fazer a primeira prenda. Mamãe chegou! Você tá amando isso, né? Mamãe chegou! Uma coisa que parece que tá meio estragada. Meio estragada? Isso aqui tá horrível! Mãe, tem coisa preta dentro! Tá muito velha. É, o negócio é comer, né? Mano, tá fedendo muito isso. Pimenta com pasta de amendoim? Quer que eu tenha diarreia crônica? Mãe, para! Para! Gente, é cheirosa a pimenta. Ah, é pimenta cheirosa, porque a pasta de amendoim tá com cheiro de bosta. Eu quero comer isso. Deixa eu me preparar com esse saco, mas senão eu vou vomitar no chão da casa. Ó, a primeira prenda é comer pasta de amendoim com pimenta, tá? Coma tudo que! Tudo que! Ai! Porra, mãe! Eu falei pra você botar menos pimenta. Claramente, tá estragada. Se eu chegar em 10% significa que eu vou encontrar o amor da minha vida esse ano. E se eu não chegar em 10%, tem outra prenda. Me deixando nervoso. Vai, a bolinha virando. Já tô indo melhor. Vai, bolinha! Vai, bolinha! Vai, bolinha! Ah! 10! 10%! Não tem prenda, querida. Desculpe. Talvez você seja o amor da minha vida. Esse ano nos conheceremos, tá? Porque eu cheguei em 10%. Se eu chegar em 30%, significa que esse ano eu vou ganhar 10 mil reais. Como eu não sei. Se eu não chegar em 30%, prenda da mamãe. Prenda da mamãe! Vai, vai, vai! Tá possível! Qual que é a prenda, mãe? Ketchup no rostinho. Com pimenta. Como assim ketchup no rostinho? Em vez de argila, máscara de pimenta. Vou ficar cego. Vou ficar cego nesse... Para! Pera aí. Ficou bom. Mas ficou bom porque não é na tua cara. Fica lindo. Fica uma coisa assim, diferente, bonito. Que faz bem para, assim, para os poros. Os poros. Cabelinho. Olha que lindo que você tá. Meu Deus do céu, maldita! Não, maldita não, p***. Vai ficar lindo. Com a cutie toda. Com a cutie ótima, né? Com o olho cego. Cego dos dois olhos. Vamos lá, gente. Torce aí. Pelo amor de Deus, gente. Torce aí que vocês estão torcendo mal. Se eu chegar em 30%, já tô... Eu tô ficando até sem energia já. Eu vou terminar minha faculdade e me dar bem no TCC. Que esse ano é o TCC. Eu vou terminar a faculdade e tirar um notão no TCC. Se eu não chegar em 30%, trollagem da mamãe. Trollagem da mamãe! Meu olho tá ardendo muito. Você não tem noção. Eu não sei nem se eu vou enxergar o jogo mais. Porque eu já não tô enxergando o jogo direito. Eu já tô meio zarolho. Gente, não. Você jogou alguma macumba nesse jogo, gente? Outra brinda? Não, não! Ah! Ovos com pimenta. Como que tu vai enfiar o ovo dentro da pimenta? A pimenta dentro do ovo? Calma, pobre. Cabeça dura. Nossa, tá difícil de quebrar isso, realmente. Nossa. Obrigado. Pimenta! Você é louca! Satã fez esse jogo, gente. Eu tenho certeza que foi Satanás que fez esse jogo. Porque não é possível. Não dá pra passar de 10%. Se eu não chegar em 20%, prenda da mamãe. Se eu chegar em 20%, significa que eu vou fazer uma viagem pro exterior esse ano. Gente, foca que eu quero viajar pro exterior. Pelo amor de Deus. Puxa. Shhh, tu me pragueja não, mulher, que eu sei que você tá torcendo. Vai, 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 vai. Pimpa! É pra... Lavar! Que bom que você quase molhou o meu celular inteiro e eu quase fiz um iPhone agora. Bom, aqui, esse quarto tá uma delícia. Já tá bom. Tá posto aqui no meu quarto. E agora, se não bastar, você tem que continuar e só... Continuar e só... Continuar e só... Ai, mãe! Isso... Não tem graça! Gente do céu, agora caiu tudo. Quase que eu derrubei a cama, derrubei a vida agora. Vamos. Vamos que tá divertido. Tá bem legal esse vídeo. Que ideia maravilhosa. Vamos para a última chance de eu conseguir me dar bem nesse jogo. Vamos tentar em 15%, né? Porque a gente não tá chegando nem no 30%, nem no 20%. Então vamos tentar no 15%. Eu tô no âmbito. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, não é possível. Gente, não é possível que eu seja tão retardada assim. Joga esse jogo vocês, gente. Eu devo... Agora você vai ligar pra alguém gemendo. Gemendo. Ah, nossa. Não, geme, 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 geme. Ai, ai. Tem que ser assim... Ai. E pra quem que eu ligo? Tinha aleatoriamente na agenda. Qualquer coisa ainda. Fechar o olho assim, ó. Tá, vai. Vamos lá. Vai gemendo aí pra ver o que que vai dar. Flávio, não dá pra ligar que é o meu chefe. A gente não tá trabalhando com o gemê pro meu chefe. Pede emprego. Acabei de ser feito de favor. Gemê pro meu chefe e vamos trocar. Caiu, hein, Amanda. Então vai ser Amanda. Aí. Deus não quer. Deus não quer que eu faça essa trollagem. Arruma outro aí. Luane, caiu Luane. Conheço ela do colégio. Geme, geme muito. Oi, more. Ah. Ah. Alô? Ah. Você tá na luz? Ah. Que porra é, tu dian? Ah. 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 Ok, eu vou te dar um soco. Falca isso aqui. Ah. 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 Você não tá fazendo vídeo não, né, dian? Eu tô. Eu tinha que ligar pra alguém e gemê. Gemê foi o menor de meus problemas. Você tem que ver. Você vai assistir. Você vai saber a desgraça. Depois eu vou ver, então, esse vídeo. Beijo, gente. Ah. Ah. Você tá rindo da minha desgraça. Mas foi pouco, né? Foi pouco. Eu tenho que andar aqui. O jogo foi muito rápido. As prendas foram pequenas e poucas. Não achei pequenas, não. Sofri bastante. Ótimo, foi poucas. Mas tem uma segunda etapa, né? Ainda tem uma segunda etapa. Você tá linda. Você não esquece, se você gostar do vídeo, não esquece de dar like. Se você quer ver mais vídeos como esse, de eu fazendo algum jogo difícil, alguma coisa desgraçosa assim, dá like nesse vídeo. Compartilha a minha desgraça com seus amigos, tá? E me segue nas redes sociais, que estão aqui, tá? Eu tô... Fudido, como você pode ver. Acho que eu vou te abraçar agora. Não, não! Eu vou te abraçar! Vem cá!